O Evo e Marajó, a ministra Damares, passando por aqui para dizer que eu vou fazer um gabinete nosso aqui do nosso ministério. Amém! Nós estamos cuidando do Marajó, acreditem, esse é um governo diferente. Tchau, povo querido! Obrigado! O nosso trabalho, o ministério do Unido, a gente está identificando aqui quais são as necessidades do nosso futuro e outras mais. A gente vai se beneficiar ainda mais a ilha de Marajó, a cidade de São Paulo, que trazia cada dia mais os turistas e estrangeiros para conhecer as nossas maravilhas. Um forte abraço!